Quando eu te contar o preço dessas peças, você não vai acreditar. Esse daqui é um kit com conjuntos, olha só, de camiseta de piquê, polo, com bermuda de sarja da Brandy Lee. Temos também a opção da Dila com regata e short, olha só, em sarja estampada também. Mais uma opção de sarja com xadrez e blusa polo, que é sempre sucesso de combinação e de vendas. E são peças tanto da Brandy Lee Monde, quanto da Dila e também da Brandy Lee. Esses conjuntos estão no kit, gente, por R$31,00. É isso mesmo que você ouviu. R$31,00 cada conjunto nos tamanhos 1, 2 e 3. É um kit voltado para você que é revendedor ou revendedora de moda infantil. E para garantir o seu é muito simples, é só digitar essa referência no campo de buscas do nosso site. Ou então, trazê-la até uma das nossas lojas ou até mesmo clicar aqui na sacolinha de compras e garantir direto do vídeo.